Ela gosta do xia com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Se fala merda é inadmissível Para começar bonito Já vou te gastar dizendo tem cara de frango frito Nem é isso que eu me alimento Você tá pensando aí, mas tá perdendo o seu tempo Porque se você tá lá, tu ganha mais Você sabe dessa forma, vou te dar um corno de contrário Isso não é pederastia Só para apostar para você que hoje não tem amnistia O assunto é sério, o som bate estéreo E pra poder fazer uma rima contigo não tem critério Você fica que nem arame niso Será que não machuca e eu vou com improviso Fica esperto porque eu tô na ativa Ao invés de um AGP20 tu vai ganhar o Meriva Olhando a cor essa cara o mic tá em chama Vem com seu joelhinho de paralamas Assim que é, por isso que o que eu quero É mostrar para você que o assunto na rima é sério Ok, pediu para eu começar Você está com medo de rimar Mas tem que representar, maneiro Vou mostrar para você, cada palavra é um tiro certeiro É, pega a visão aí Quem tá animado nesse bagulho? Ei, ei, chega junto Ei, 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 ei Aí, aí É inadmissível falar merda Papo desse jeito homem Eu começo a falar merda quando eu falar teu nome Aí namoro eu vou ser bola Eu pareço um frango frito e tu uma galinha dá um bola Aí tem uma sequela Que é tão macro que tu lava tuas roupas na costela Aí namoro é ideologia Se liga só, meu mano, que eu faço na poesia Aê Tu é o papo reto Tu é mais alto, eu sou pequeno Eu te esmago igual um inseto M-sicopata Que tem o dente preto Queria botar um de prata É sem caô, na moral Se liga só, meu mano, eu mostro o meu ideal Aê Por que eu rio na glória? Quem já viu o Avatar? Esse veio de Pandora É sem caô, na moral Bagulha muito doido, minha rima é fenomenal Aê, menor Eu tô seguro Bagulha muito doido, mano, eu te derrubo Mas eu te derrubo Ei, 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 ei Ei, ei, ei Aí Tu é magra, eu tenho ideologia Quando ele tira foto, sai uma radiografia Aí a poesia, na moral Se liga só, meu mano, que eu sou transgredital Bagulha muito doido, tu é ignorante Quando tentaram te abortar, usaram o laxante Bagulha muito doido, na moral Se liga só, meu mano, que eu faço na real Aê Tu pode até dar um sorriso Mas a minha rima, meu mano, não arranca o teu dente friso Eu faço o que eu preciso Eu não preciso de juízo, muito merda de juízo Mas na moral, eu nem te julgo Tu não fica bonito, nem se o beleza te der um vulgo Aí eu faço hip-hop Se liga só, meu mano, que eu faço minha rima E tu quer a cor, vai, bota Mas na moral, eu falo pra você Por isso, meu mano, eu tenho muito pra ceder Disse que tu é magro e eu não me encalo Quando ele toma banho, tem que desviar do ralo O que é isso? Segundo round Para que me sicopata Ok Aí bate Fica esperto porque eu vou mandar pra tu Se eu for para Pandora, você vai pra Nibiru Fica longe pra caralho Você sabe dessa forma eu te explico qual é o atalho Eu já te vi lá, tenho ideia de soleta Nibiru é o último dos planetas Fica esperto se você não sabe Fica em papo reto ou é me sicopata Diferente na base, é puro pro estável Tá sentindo arrego Mas eu de frente pediu pra começar primeiro Então segura a resposta Que não tem mão de onça Por enquanto eu continuo dessa forma Te dando uma classe Assim que é Muito coveão Pena que tu veio com varinha de valsão Fica esperto porque é assim que funciona Você até que é um bom mestre de cerimônia Porém Você não consegue representar A nova geração Por isso que assim não dá Para acreditar que botaram você para batalhar comigo De joelho vai ficar de castigo E eu também Mas você não vai subir no trem O trem Assim que é se proceder Vão para em pé cabelo a voa Você sabe que aqui minha voz ecoa em Tatecante Esse mundo é um MC Copata Você veio pra lá pra matar da tua cara tapa E vai levar a tapa na cara sem mão Do lado Tá pedindo conselho É assim que é Vai treinar de frente pro espelho Porque aqui você não arruma nada Se bater de frente Tu sabe que vai apanhar de madeirada Eu falo pros amigos próspero Quer me bater de madeirada Mas a canela dele parece um pósforo Aí é sem caô Se liga sou menor Que eu faço a rima sem amor aí Tu tá ligado no momento Eu peço uma batalha Eu peço uma batalha Eu me mando treinamento Disponição Sabe como é que é Porque eu te passo a visão Porque eu sou underground Porque o cara tá paulado logo no pau Aí menor essa é a demanda Tu tá ligado parceiro Que hoje eu faço a banda Na moral Tu tem cara de papoeirista Mas só toca birimbau Sem caô Sabe por que menor Eu faço a rima com amor Aí tudo bem Tu pode ser o capoeirista Hoje eu sou o bom do Tekken Aí na moral Eu tô comigo Tu tá ligado mano Que tu vai ficar perdido Aí sabe qual é Essa é a barata do Miv Que tá pedindo café